A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Boa noite aos amigos que já estão presentes no nosso webinar. Estamos aguardando o restante da equipe chegar. Está marcado para as 19h30. Aproveitar para explicar para vocês. Dá para fazer pergunta pelo aplicativo. Dá para fazer também levantar a mão, se precisar. Então fique à vontade até dar início do processo. Obrigado. 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 Alô, Fabiano. Olá, tudo bem? Tudo bem, Dallacorti? Oi. Tudo certo? Opa, que bom. Estamos te ouvindo bem. Já estamos todos no... Não, ainda não. Não deu o horário. Está 19h30. Não, mas os participantes já estão todos? Sim. Brian, Ivo... Sim, só está faltando o Brian que está chegando já. Me falou. Eu posso... Como é que eu faço aqui para colocar a minha câmera... Webcam ali. Pois é, mas não está aparecendo, tchau. Agora deu. O Ivonar já conseguiu. Boa noite. Boa noite, Ivonar. Boa noite. Já vou botar o Brian aqui. Falta só o Pedro Basso. Eu não consigo... Eu não sei porquê, mas eu vou sair e vou voltar. Tá. Da mesma maneira que tu fez antes... Ah, não. Não, não. Deu certo. Deu certo. Beleza. Ele só está demorando mesmo. Tá. O Brian está aí já. O Gabriel não está me escutando? Não, não escuta. Perfeito. Só não está aparecendo na minha webcam, tchau. Beleza. Estamos... Está positivo e operante, Brian. Estamos aí agora. Estou de bola esse negócio. Nunca tinha feito uma reunião assim, cara. Estou do interior mesmo. É, vai, Brian. Muito obrigado pelo boné do Raí que você está usando, porque eu não tenho um desses. Mas que bárbaro. Obrigado. Obrigado a você. Não sei se foi você que pagou ou foi o Diego, mas eu fiz esse ano. Porque a competição aqui não vai sobrar nem com o boné. É, mas não estamos muito diferentes, não. Esse ano é triste, meu Deus do céu. Pessoal, só uma pergunta. Vocês estão vendo a tela de apresentação aí? Essa PowerPoint que está aqui ou não? Não acho que eu vou botar. Não. Eu vou deixar a minha aqui, como mostrar a minha tela. Agora vocês estão vendo, né? Opa, show. Tá. Esse é o nosso... Nossa programação aí. Ô, Fabiano. Sim. Eu falei para você que não queria apresentar nada, mas eu queria deixar uma tela de fundo enquanto eu converso sobre os cinco minutos. Quando tu te... É, na verdade, vai ter os três pilares do plantio direto, sabe? Para tu não ficar olhando para isso e... Então, tranquilo. Na hora que tu se tornar apresentador, tu compartilha a tua tela, tá? Tá bom. Deu o escrito aí, Fabiano? Tinha 115 inscritos. Show de bola. O... 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 O povo, você não está escutando nós já ou não? Já estão escutando nós. Eu estou acompanhando aqui pelo celular também, Fabiano. E eu não sei se é normal nesse aplicativo, mas sempre a pessoa que está falando é que aparece na tela, então, da webinar, né? Isso. Até depois, para lembrar que quando a gente não estiver falando, tem que continuar com o microfone desligado daí, tá? Quando tiver... Cada um na... Quando não for a sua vez de falar, tá? Para nós se organizar de maneira adequada aí para fazer um bom webinar. Elton, tu pode ligar para o Pedro, ver se ele está ok ou não. Como é que ele está ali? Eu estava vendo que ele está com o microfone e câmera desligados, mas vou conversar com ele. É que ele tem dois. Ele estava com um problema no notebook e ele está com outro lá, mas esse outro que ele está lá deve ser só o telefone celular daí. Tá, ok. Muta o teu som aí, Elton, para ligar para ele. Temos ainda cinco minutos, tá, pessoal? Vamos aguardar um minutinho. É, eu só tenho uma dificuldade em compartilhar a tela aqui, Fabiano. Tem que aguardar você me chamar com o administrador, é isso? Isso, isso. Eu vou deixar vocês como apresentador na vez de cada um. Vai seguir essa ordem aqui, ó. A programação está aqui, tá? Aí depois o Ivonei, depois você, o Ivonar, aí o Pedro, o Brian, e depois eu retomo para apresentar aqueles cinco slides e a gente vai para perguntas aí, tá? Entendeu, Ivonar? Entendi, não vai ficar mais por último, então. Ficou depois do Dalacor. Isso. Eu acho que sim, porque o Pedro está demorando um pouquinho agora, então vamos fazer esse... Perfeito. Ou pode ser também, né? Mas vamos ver como é que vai aqui o andamento. Esqueci de umas combinações. Vamos assim, sim. Não tem problema. Não tem problema. O Pedro pediu para liberar o celular dele. Vamos lá. Vamos lá. Fabiano, você me escuta? Perfeito, Pedro, perfeito. Tá bom. Pedro, como é que foi aí em batalhinha, Pedro? Muito acerta? Ah, Esmeralda foi bem mais feio. Aqui na nossa lavoura de multiscapô, isso vai ver um pouco melhor. Mas tem de tudo, viu? Tem de tudo. Pedro, tu consegue ligar a tua webcam aí do notebook? Deixa eu tentar aqui. Tá dizendo, please start to come. Tá em pausa. Acho que agora vai dar. Perfeito. Tá online. Tá todo mundo positivo e operante aí. Tá ótimo. Boa. Beleza. Mais dois minutinhos e nós começamos aí. Conseguiram colher tudo já, Pedro? Nós estamos terminando só... Terminamos ontem só hoje em multiscapôs, porque a gente tem duas unidades, né? Uma em multiscapôs e outra em Esmeralda, né? E Esmeralda, acho que sábado termina aí. Se tudo der certo, não estragar nenhuma máquina, sábado eu termino. E daí milho tem mais uma semaninha aí colhendo milho aí. Show de bola. Show de bola. E vocês, que cidade que é aí? Vocês? Bem no meio de Santa Catarina, meio Curitibano, Santa Catarina. É do lado de Campos Novos. Sim, conheço. E se vocês já terminaram aí? Termino até segunda-feira. O milho eu terminei ontem e o sol eu acho que mais um... Não vai na semana, é terça-feira, nós terminamos tudo também. Estamos na última variedade agora. Boa. Pedro, só lembrar que a hora que estiver falando os outros colegas, aí deixar o microfone no mudo, tá? Já quero pedir para os colegas aí deixar no mudo o microfone para nós dar início aí, tá? Tá bom. Elton, tu pode deixar só o teu microfone aberto aí para tu confirmar se está tudo ok a apresentação e vamos dar início daí. Pode dar start. Está tudo em lado. Beleza. Então, boa noite, amigos. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Mais um webinar da Plantec AP. Hoje é um webinar bem interessante. É um assunto que eu diria que não é moda, mas a moda é uma coisa interessante que frequentemente ela volta, né? Então, eu conheço o pai do Pedro, né? O que ele usava há muito tempo atrás, a gente está voltando a usar novamente, né? Então, o título é Qual é o papel das plantas de cobertura na construção de sistemas produtivos de alta rentabilidade em plantio direto? E hoje a gente vai ter conosco aí o Brian Popiak, ele é agricultor, presidente da Cooperi, lá de Curitiba, no Santa Catarina. O Pedro Basso, agricultor, engenheiro agrônomo, lá da Sementes com Vigor, de Muitos Capões, Rio Grande do Sul. O Dalla Corte, né? Ele é técnico agrícola, administrador de empresa e é diretor comercial da Raix. E o Ivonar Fontaniva, técnico agrícola, engenheiro agrônomo e também da Raix Sementes, que cuida da parte de pesquisa, tá? A nossa ideia de programação, eu vou fazer essa breve abertura aqui e na sequência eu já vou passar a palavra para o Ivonei Dalla Corte. Aqui só tem uma mudança, depois do Ivonei segue o Pedro Basso, na sequência o Brian, depois o Ivonar, tá? E eu concluo ali também no final. E na sequência a gente abre para perguntas, tá? Vocês podem levantar a mão, podem fazer perguntas via chat, tá? Essa vez a gente resolveu trocar o Zoom pelo GoToWebner, porque facilita um pouco o manejo de quem está aqui na organização. Vamos ver se vocês aprovam, se não, também a gente tem as duas opções, né? Lembrar que esse webinar, ele tem apoio da Nuffield Brasil, que é uma instituição bem legal aí para vocês conhecerem, convido a visitar o site da Nuffield, tá? Qualquer dúvida me peçam, mas está lá no material que foi, tem o logotipo dele da Nuffield lá, que é uma associação sem fins lucrativos, de agricultores, que é uma rede internacional que permite aí a gente conhecer vários locais ao redor do mundo e conversar diretamente com o agricultor. Bom, bem-vindos a todos, desejo que possam aproveitar, se familiarizem com as ferramentas aí, se tiver alguma pergunta, podem fazer via chat. Por acaso, se alguém quiser fazer algum comentário, também pede via chat, que a gente aí, conforme o tempo avalia, também pode ser aberto para perguntar. Temos 72 participantes, então está bem legal. E de imediato aí já passo a palavra para o nosso amigo Dalla Corte. Vou te fazer apresentador aí, Dalla Corte. Ok. Bem, eu vou deixar uma tela de fundo aqui, enquanto a gente vai conversando. Bem, boa noite a todos. É um prazer muito grande e uma satisfação poder estar nesse webinar para falar de plantio direto, para falar de plantas de cobertura e para falar principalmente um pouco da história de como a gente chegou até aqui. Bom, eu tenho 47 anos de vida, sou filho de agricultor, ou seja, sempre lidei com a agricultura. E eu tive, nesse meu tempo, nessa minha caminhada, e aí eu falo que é o privilégio de quem tem mais de 40 anos, de ter passado por três grandes revoluções na agricultura. E a primeira delas é o sistema de plantio direto. O plantio direto, ele veio num período em que a agricultura brasileira ainda era muito de subsistência, e transformou a agricultura, fez a primeira transformação da agricultura. Ou seja, é o primeiro pilar para a gente chegar onde a gente chegou hoje, como um dos principais produtores de milho do mundo e principais exportadores, o primeiro produtor de soja do mundo e um dos principais exportadores, ou o principal exportador de soja do mundo. Mas tudo começou, então, com essa Revolução Verde e essa questão do plantio direto lá na década de 70, e que tomou corpo depois, a partir dos anos 80. Então, eu vivi isso como estudante, como filho de agricultor, às vezes já começando a dar um espetáculo em casa e percebendo o quanto isso modificou a agricultura. A segunda revolução que eu tive a oportunidade e o privilégio de passar foi a revolução da biotecnologia. A biotecnologia começou efetivamente no Brasil em 98, mais ou menos, onde foi aprovado os primeiros eventos de milho e depois veio toda essa questão da aprovação dos eventos de soja também. E, novamente, nós tivemos uma transformação na agricultura. Ou seja, a biotecnologia veio para ajudar o agricultor a ter mais produtividade, mais segurança na produtividade e poder, então, melhorar um pouco os seus investimentos. E a terceira revolução que eu estou vivendo agora é a revolução da agricultura digital. E que vai acontecer muito rapidamente, onde a gente vai ter a nossa lavoura na palma da nossa mão. Mas por que eu estou trazendo esses três pontos, gente, para dar início a esse bate-papo de plantas de cobertura? Porque, na verdade, a gente quer trazer para o agricultor e para quem está nos assistindo que tudo isso, todas essas revoluções que a agricultura veio sofrendo nesses últimos, vamos falar aí, 40 anos, são, sim, revoluções significativas, mas que devem ser encaradas pelo agricultor como uma ferramenta. E não como a salvação da pátria ou a salvação da lavoura, como se diz na gíria. Uma ferramenta de manejo ou uma ferramenta que você pode utilizar para produzir mais, seja o plantio direto, seja a biotecnologia ou seja a agricultura digital. A única diferença que tem em tudo isso, e aí eu quero fazer a introdução aqui falando do sistema de plantio direto, é que o plantio direto, gente, é uma das... Eu sempre costumo dizer para os meus produtores quando a gente conversa, que mais de 50% do resultado da sua atividade, da lavoura, está nas suas mãos. E ela começa no sistema de plantio direto. Porque biotecnologia e agricultura digital você compra num pacote, mas o plantio direto está nas suas mãos. Ou você faz ou você não faz. E a gente vem percebendo nos últimos anos que nós estamos perdendo um pouco a noção do que efetivamente é o plantio direto. E aqui eu quero puxar, então, para falar dos principais pilares do plantio direto que estão aqui na tela. Que é, primeiro deles, o mínimo revolvimento do solo. E aqui eu quero fazer, sim, um questionamento e deixar um ponto de interrogação na cabeça de quem está nos assistindo. Cobertura permanente do solo, ou seja, em nenhum momento da nossa safra, o sol deve tocar o solo. E a rotação de culturas. Então, para mim, fazer um plantio direto de verdade, esses três pilares são fundamentais para que efetivamente eu consiga ter resultados com plantas de cobertura e plantio direto. porque mesmo as plantas de cobertura não têm nenhum milagre. Elas precisam que o sistema plantio direto esteja rodando na propriedade. Esteja classificado, digamos assim, como prioridade dentro da propriedade. E aí a gente estava falando, hoje a tarde também, que dentro desses três pilares tem mais um pilar, que para começar o plantio direto de fato é preciso fazer correção do solo primeiramente. Então, eu fazendo essa correção de solo, eu inicio o plantio direto de fato e aí eu começo, sim, colher como tempo os resultados desse princípio, digamos assim, da agricultura no Brasil. Então, eu queria deixar essa provocação inicial para vocês, especialmente uma pergunta. Quantos desses quatro pilares do plantio direto eu estou fazendo como agricultor ou quantos desses pilares do plantio direto eu estou orientando para que meu agricultor faça? Ok? Então, eu fico aqui à disposição para responder perguntas depois e, Fabiano, pode passar para frente. Ótimo, Dallacorte. Só para avisar, então, que nosso webinar atingiu 101 participantes, então, quem entrou, entrou quem não entrou vai ter que esperar. Vai ser para a próxima que ele permite 100 participantes. Então, são os privilegiados aí Dallacorte quem já está, quem conseguiu chegar a tempo aí no horário para participar. Que legal. Fico feliz porque quanto mais gente é interessada em fazer a coisa certa, né, Fabiano? mais nós temos resultado como agricultores e como empresa também. Beleza, grato, Dallacorte. Pedro, já compartilhei para você ser apresentador. Se você quiser compartilhar a tua tela, por favor. Estamos vendo a tua tela já, Pedro. Pode botar a apresentação ali. Perfeito. Está me ouvindo? Estamos ouvindo perfeito. Então, boa noite. Grato do convite. Sinto honrado aí. Quero tentar ser breve. Tenho algumas imagens para ilustrar o nosso trabalho. Estou trabalhando na Sementes com Vigor desde 2012, 2013, dá para dizer assim, né? Trabalhei alguns anos, terminei minha faculdade, voltei e efetivamente há uns 3, 4 anos aí meio 100% do tempo aí sem nenhum estudo, faculdade e tal. E nós já sou a terceira geração, começou com o meu avô, agora meu pai, Raul Baço, e eu devagarinho estou me achegando aí, né? Então, nossa propriedade ela fica em Vacaria, uma região com quase mil metros de altitude, né? Boto Vacaria para o pessoal se situar melhor, né? Mas as nossas propriedades são em muitos capões e esmeralda. Mas o macroclima é muito similar. Essa foto aí é de um inverno, acho que foi uma neve em julho, né? Então, se vocês enxergarem, não sei se vocês veem o meu mouse, aqui nesse pontinho aqui nós estamos a mais ou menos Vacaria, certo? Então, vocês notem que tanto no outono, no inverno e na primavera é uma corzinha diferente mostrando médias de temperatura bem diferentes do resto do estado. Nós temos chuvas regulares, vou ter até uma interrogação, né? Infelizmente, esse ano não dá para dizer que foi um ano de chuva regular, né? Mas temos temperaturas baixas, né? Conferindo umas janelas curtas no verão. Os nossos ciclos de inverno alongam em função desse frio, mas isso em contrapartida dá um bom teto produtivo para os nossos cereais de inverno. Média anual temperatura 16 graus, então uma média baixa, dá para se dizer assim. Esse ano já tivemos geada, tivemos uma geada 8 de abril, se eu não me engano. Normalmente, ela vem mais para o final de abril, início de maio, mas a gente tem que estar com a nossa soja, o nosso milho, até 10, 15 de abril ele tem que estar finalizado o ciclo, senão a gente tem grande chance de perder para o geada, né? E a última geada do ano, a gente fala que a semana da pátria, passando a semana da pátria, está tranquilo. Eu acho que a semana do gaúcho, do 20 de setembro, dá para dizer que vacaria passa o risco, né? Então, mais ou menos, essa é para vocês mais ou menos se situarem. E o que as sementes com vigor, que é o nome da nossa empresa, faz de manejo do solo, né? Esse é um plantio de milho que a gente fez esse ano, né? Isso é uma coisa que o Raul presta muito atenção, né? E exige muito de todos os nossos funcionários, é esse pensamento conservacionista, né? Então, sempre plantar em nível, cobertura permanente do solo, rotação de culturas e correção do perfil do solo, né? Então, são premissas que a gente trabalha muito forte dentro do nosso manejo e traz isso como quase uma religião, dá para dizer assim, né? O Fabiano me instigou para falar não só das plantas e coberturas que a gente trabalha, mas também falar sobre qual é o nosso trabalho de correção do solo e o que isso traz de benefício para nós, né? Então, eu vou ter uma das nossas metas de correção é ter o alumínio zero, de zero a 40, né? Trabalhar com saturação de bases a 80%, pensando em cálcio na CTC acima de 50, magnésio acima de 18, potássio na CTC hoje é 3%, nós temos como meta 4, só que como a nossa CTC é muito elevada, né? 18, 20, até 22 em alguns lugares da CTC, isso acaba ficando um pouco pesado, quantidade de potássio, começa a exigir 400, 500 quilos para hectare, a gente trabalha com 3% e segue adubando na base, principalmente de milho com potássio na linha, né? E tentar ao máximo evitar a penetração no solo, né? A resistência à penetração no solo, né? Ou seja, compactação, né? Então, uma imagem que eu quero compartilhar com vocês, nós colhemos esse milho início de março, aplicamos calcário dolomítico, então vocês notam que tem o calcário aqui, né? Raízes profundas do milho, tenho certeza que isso aqui vão ser canais que esse calcário vai conseguir descer melhor e atrás vocês enxergam já a nossa cobertura outonal já plantada ali. As metas de adubação que a gente trabalha, a gente mira esses números, né? Então, a gente faz adubação de fósforo e potássio para soja 6 toneladas, feijão 60 sacos, milho 14 toneladas, trigo 100 sacos e aveia branca, como a gente sabe que tem um potencial um pouco mais reduzido a aduba com 4 toneladas e meia. E o que a gente tem feito de rotação de culturas, né? Isso é uma coisa muito forte dentro da rotação. Quando eu entrei na empresa, o seu Raul fazia 50% da área milho e a gente enfrentou dois anos meio complicado de milho e tal. Sentei com o Raul, a gente desenhou uma rotação um pouquinho diferente. Vamos olhar aqui nesse primeiro pasto milho, né? O pasto seria uma cobertura de inverno com aveia, né? Baseada em aveia, depois cevada soja no segundo ano, no terceiro ano pasto milho de novo, no quarto ano aveia branca ou aveia preta semente feijão, que a gente trabalha com produção de aveias de ciclo longo, então colhe em dezembro planta-se feijão, daí depois trigo soja. Quando a gente inverte a rotação, não inverte, né? A gente tem uma oportunidade de trocar essa aveia branca semente ou aveia preta semente de ciclo longo, coloca uma aveia branca, uma taura, um maltivo, uma afrodite, que tem um ciclo um pouco mais curto, planta-se soja, daí no outro ano, em vez de fazer trigo soja, faz trigo feijão. Vocês conseguem ver que essa rotação, dois quintos dela, ou seja, 40% é milho, e a gente faz isso pensando em produção de sementes, sempre trabalhar com soja pós milho ou soja, nunca soja pós soja, tenta evitar isso ao máximo, acaba acontecendo as vezes, mas é sempre numa área menor, né? Então, isso ajuda muito no controle de mofo branco, densas reticulares, e tal. E depois, a gente consegue enxergar os vazios, os vazios, né? outonais que chegam para nós, né? Então, por exemplo, planta um milho precoce, existe um vazio outonal entre a cevada. Aqui, a gente tem a oportunidade de fazer mix no inverno pré-milho. Daí, quando vai plantar essa aveia, que planta em junho, julho, também tem um vazio outonal. Esse feijão que colhe em março e o trigo que colhe em julho, esse sim é um vazio outonal bem grande. Então, começa a abrir as oportunidades e lacunas para a gente trabalhar as plantas de cobertura, né? Quais plantas essas a gente usa nas sementes com vigor, né? Trabalhamos com trigo morisco, nabo forragem... Oi? Pode voltar só um ali, só para explicar para o pessoal uma coisa que acho que é legal deles, só volto o anterior ali. As sementes com vigor fazem uma rotação de cinco anos, né? Sendo que dois anos tem milho. É isso, né? Isso, dois quintos é milho, né? Então, 40% da nossa rotação é baseada em milho. Ótimo. Como falei, pensando em sementes, né? Beleza, Pedro. Então, tá. Então, as plantas que a gente tem usado, né? Trigo morisco, nabo forragem, ervilha forragem, ervilhaca comum, voltamos a usar esse ano, conseguimos um pouco de semente certificada e estamos colocando nos nossos mix. Aveia branca, aveia preta e capim-sudão esse ano também, né? Quais os mix que a gente usa dentro da nossa empresa, né? Então, essas são as plantas e os mix que a gente usa. A gente usa um mix de ervilha com nabo, sempre pensando antes de gramíneas, né? De inverno, né? Antes do milho a gente usa essa aveia suprema. Por que a gente usa a aveia suprema, que é a aveia de ciclo mais long tem no mercado? Porque a gente não quer que essa aveia floresça para não... ter a chance de cair sementes no chão e vir a prejudicar uma semente de cevado, uma semente de aveia, uma semente de trigo, né? Ervilha e ervilhaca, pensando nas leguminosas pré-milho. E antes do trigo, quando tem aquela lacuna pós-feijão, aveia afrodita, que é uma aveia resistente a cinco tipos de nematóides e tem um ciclo médio, capim-sudão e ervilha. Então a gente tem uma leguminosa para fixar o nitrogênio e essas gramíneas para poder fazer pastejo com o gado, porque a gente também tem cabanha de aberdim, então também trabalha com gado no inverno e tem os campos nativos para segurar no verão. Essa planilha é um pouco complexa, não é um pouco complexa, mas é um pouco cheia de informação. Então assim, o primeiro ano, que é aquela rotação que eu mostrei para vocês, é o pasto milho. Então a gente tem uma aveia, planta o milho em setembro, outubro, colhe esse milho em abril, depois em maio, abril, maio, às vezes até em março consegue plantar o nabo com ervilha, que vai anteceder cevada ou trigo. Por exemplo, áreas que não estão com a sua correção completa, ou seja, saturação de bases altas, alumínio zerado, não colocamos trigo, colocamos cevada. Depois planta-se soja na metade de novembro, colhe em abril. Quando a gente vai plantar milho, aí vai um dos mix com aveia, vica e ervilha forrageira, planta-se milho hiperpecoce. No milho hiperpecoce que consegue colher até final de fevereiro, planta-se trigo mourisco, e trigo mourisco puro para colheta. Quando esse milho alonga um pouco o ciclo e joga mais para final de março e início de abril a sua colheta, aí planta nabo mais ervilha, porque se você perder esses 30 dias de março para o mourisco, a gente toma uma geada e perde o mourisco. Aí faz a aveia preta-semente e depois o feijão. Cole o feijão e ali, março, abril, maio, junho, vai ficar com esse mix de capim, sudão, ervilha e aveia branca. Que seria um mix que a gente teria mais tempo, de três a quatro meses, conseguiria colocar gado, faria uma boa cobertura e lá por junho pode botar um select para deixar só essa ervilha, um cletodin, digamos assim, para daí plantar um trigo mais precoce que planta em julho. Hoje a gente tem bastante variedade de trigo com 120, 125 dias para depois plantar a soja de novo e o ciclo retoma e a gente vai fazendo. Então agora eu quero mais ou menos esmiuçar para vocês os mix que a gente faz, a aveia, ciclo longo, a ervilha aqui, não sei se estão enxergando, e aqui ervilhaca, pequenininha aqui ervilhaca. Então tirei essa foto faz acho que uns oito a dez dias mais ou menos, a seca não está ajudando muito a se envolver, mas estão ali bem plantadas. Depois que faz esse mix planta-se milho, colheu o milho, vamos fazer o mix de nabo forrageiro com ervilha forrageira. Por que a gente está usando esse mix de nabo com ervilha? Estudando mais, a ervilha tem benefícios maiores de acumulação de nitrogênio comparado com um nabo. Então a ervilha ela tem uma simbiose, ela fixa mais nitrogênio. Em contrapartida, o nabo consegue reciclar mais potássio. E um trabalho esse do Bragantina aqui, nabo e ervilha juntos fixaram na média 17 quilos de fósforo por hectare. Então a gente começa a pensar em reciclar de nutrientes. E o ponto mais importante desse mix que a gente faz, por exemplo, antes de uma semente de aveia preta, uma semente de aveia branca, é tu fazer esse azevem, que a gente considera um insu, nascer no meio dela e antes dessa cultura fechar, a gente aplica um graminicida e consegue trabalhar matar essa erva um pouco menor, deixar desenvolver essas plantas leguminosas e depois dessecar elas lá na frente e fazer esse controle de azevem com maior eficiência. Aqui uma foto da simbiose dela e outro detalhe que eu acho muito importante para nós aqui em vacaria, principalmente sobre a ervilha forrageira, é que ela demora de 80 a 90 dias para florescer, até 100 dias depende do ciclo, depende da época de plantio que tu coloca ali. Então, isso acaba evitando um pouco o mofo branco, porque a gente tem medo que o nabo dá uma esquentada quando vê ele floresce, mofo branco, é cuidar do problema para vacaria. Então, a gente está começando a trabalhar com ervilha pensando em reduzir mofo branco ou reduzir a chance desse mofo branco infectar. Fez o nabo e ervilha, planta-se trigo, soja, certo? Depois do trigo e soja, volta com aquele aveia mix e milho. Depois do milho precoce, está aqui uma foto do murisco, ou tu pode também fazer esse plantio que a gente fez esse ano, é o primeiro ano, com capim sudão, aveia branca e ervilha. Então, pensando em pastejo com gado, isso que a gente tem feito aqui. Uma coisa que a gente tem feito, essa aqui é uma foto que vocês notam que uma parte aqui, que são duas passadas de plantadeira que a gente fez no experimento, a cana do milho está de pé, e é onde a gente plantou o nabo com ervilha, e essa cana está um pouco mais quebrada. Então, a gente tem visto ganho em plantabilidade nos cereais de inverno. Então, isso aí tem feito um ganho, porque essa palha fica um pouco melhor de plantar lá em julho. Então, para vocês entenderem, início de março com o murisco, depois capim sudão, depois o nabo com ervilha, depois aveia suprema com ervilha mais vica para botar o gado. Então, mais ou menos as nossas coberturas outonais estão concentradas nessa época. Eu não consigo plantar antes porque vacaria tudo ao longo do ciclo. Então, aqui eu quero que vocês consigam se fixar mais ou menos nessas datas. Fabiano, vocês veem meu mouse? Estamos vendo, Pedro. Eu só vou pedir para tu ir para a conclusão, Pedro, e depois se tu autorizar, a gente pode disponibilizar o material para quem tiver interesse. Então, está concluído. Beleza, grato. Ok, beleza. Boa apresentação, Pedro. Muito agradecido. Valeu. Então, Brian, você pode ser o nosso próximo apresentador. Eu vou botar a tela padrão que estava antes ali. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pela oportunidade que está aí se apresentando com grandes nomes do agro do sul do Brasil. principalmente o Fabiano, o Plantek, o Dalla Porte, o Ivonar, o Pedro Basso. Obrigado pela oportunidade de ter me convidado para participar desse web. Então, vamos lá. Meu nome é Brian Popniac, sou produtor rural aqui em Santa Catarina, em Curitibanos. Sou novo ainda, mas já estou velho na agricultura, já fazem mais de 20 anos que eu planto. eu perdi meu pai cedo com 17 anos e tive que assumir toda a propriedade, a família e tive que amadurecer cedo. Então, eu digo, sempre falo que eu estou velho na agricultura, mas estou com 34 anos ainda. Então, nós temos um paradigma aqui na nossa região serrana, a nossa região é muito parecida com o que o Pedro comentou aí de vacaria, a altitude, que não estamos em 900 metros. então, geou já aqui também, já 8 de abril, setembro já tem jado, então, nossa janela tanto de plantio como de coleta é curta. Então, a gente não consegue fazer duas culturas, a gente faz uma cultura só anual, só verão, e a cultura da região aqui era muito aveia, e vem o gado. Então, é muito pisoteio, muitas áreas de pisoteio mesmo, aquela cultura lá do tempo do meu avô, do tempo do meu pai, e eu venho há anos olhando, vendo isso, há várias safras já, e tentando mudar a cabeça do nosso produtor aqui da cooperativa, para diminuir a lotação de gado, ou até sair fora, que não tem conta que feche hoje no preço que está as commodities, o preço que está o soja, o preço que está o milho, o gado, não tem conta que feche que você fazendo pastoreio, a gente vai, tem vários exemplos esse ano, essa safra aí, que deu uma estiagem, quando chove bem e tal, dá uma diferença, mas não é tanto, agora como pegou uma estiagem muito severa esse ano, então, está dando uma diferença assim, surpreendente, principalmente, agora eu comecei há uns três anos, três safras já, a usar o Raix, né, então, o nosso manejo está sendo a, aonde vai milho, eu coloco o Raix 520, né, da Alacorte, se quiser fazer o marketing aí do, do que quer o, o 520, né, é o, o que tem no mix do 520 e da Alacorte? Pode ir. Então, não, beleza, Brian, acho que o Iva talvez vai falar um pouquinho depois, né, mas, é, até para não te atrapalhar, né, Brian, vamos seguir, é um dos produtos que a gente tem, né, e depois a gente, o Ivo vai entrar um pouco mais na questão de quais plantas e tudo mais, que a gente trabalha também, tá bom? Obrigado, Gabriel. Então, vamos lá. Então, aonde vai a próxima cultura, vai milho, a gente falou, a gente já semeou o Raix, escolheu o soja, plantamos o Raix 520, 100% da área de milho, verão, 20, 21, está com a cobertura de Raix 520, tá, e aonde nós escolhemos soja e vai ser aveia para semente, nós plantamos agora o Raix 110, para dessecar ele em junho, plantar em julho, e pós, eu fazia feijão também, essas, essas, favores do tarde, resolvi o ano passado, depois de 20 anos, abandonar a cultura do feijão, e, acho que foi, não foi um ano muito correto, né, que esse ano tínhamos preços bons, e, resolvi focar mesmo no soja e milho, principalmente, vai ser uma parceria aqui na cooperativa, na cooperia, a Cargo Oeste, então, nós produzimos as sementes, a, o Germina 90 deles, não é, é um, é um processo muito delicado, muito rigoroso, então, nós tivemos, é, eles têm ciclos curtos e ciclos longos também, então, aonde encaixou, esses ciclos longos que eles precisam, o Centro-Oeste, e era no lugar do feijão, né, então, eu resolvi parar com feijão, porque dava muito conflito dentro da UBS também, quando eu estava produzindo semente, para fazer a semente de feijão, e eu, estava dando muito conflito, então, eu parei, e consegui organizar muito bem, escalonar muito bem os plantios, consegui escalonar muito bem as variedades, estou conseguindo escalonar muito bem as colheitas esse ano, porque, tirado fora o feijão do meu ciclo, né, então, nós conseguimos, é, fazer, é, quatro ciclos, e estou chegando, todas as colheitas que nós estamos chegando, nas sementes, estamos chegando no ponto certinho, saiu um resultado, agora, as nossas sementes aí, para a UBS, e tudo, nosso contrato é acima de 90%, de 90% da UBS, né, e saiu aí, mais de 15 mil sacos, 1 mil lote que foi aprovado, e acima de 95% de geração, com votos chegando a 100%, então, está, está muito bom, perfeito esse ano, claro, que o clima ajudou muito esse ano para a colheita, então, estamos pegando quase final da colheita de soja já aí, e, nem, praticamente, não choveu, então, está saindo uma semente de alta qualidade, né, mudando um pouco no manejo, e, as nossas áreas aqui, são 100% maquiadas, né, com a agricultura de precisão, já corrigidas, todo o calcário, e o potássio, e o fósforo, tudo, com taxa variável, né, com os equipamentos, então, com esse, com esse balanço, de uma área, com totalmente zerada no mínimo, uma área, muito bem corrigida, de calcário, com potássio, mesmo em um ano igual a esse, de ciagem muito severa, com a cobertura, que a gente teve, com a palhada, que a gente teve esse ano, a gente vai conseguir fechar uma média bem acima da região aqui, deu para ver muito bem a diferença, aonde tinha gado, onde não tinha gado, onde tinha pisoteio, onde não tinha pisoteio, aonde realmente os mix, que a gente fez, eles seguraram a umidade, seguraram, seguraram por mais tempo a planta verde, dando resultado agora em produtividade, então, eu estou muito satisfeito com o material Zonaix, vem já a terceira safra, e o meu paradigma aqui é tentar passar isso adiante, passar isso para os produtores, passar isso para os nossos clientes aqui, para diminuir essa tradição nossa de gado na região aqui, e produzir grão, e o gado fazer igual a nos Estados Unidos, igual a na Europa, fazer fechado em confinamento, ou se fazer, fazer com dosagem, fazer com pouca lotação por hectare, diminuir o pisoteio, para a gente produzir cada vez mais no metro quadrado. Acho que seria isso que eu queria compartilhar com vocês, a realidade da nossa região aqui, e estou à disposição para perguntas também, de todo o que precisar da gente. Obrigado. Está ótimo, Brian, muito agradecido pela tua participação, e vamos já para o recuperou o tempo, estamos bem, e gostei desse trocadilho que tu fez, velho de agricultura, mas jovem ainda, está bom. É isso aí. Tu acha que tu vai branquear os cabelos, vai perder daqui a uns tempos, o Pedro já está perdendo os ali, não é, Pedro? E vou, NAR, então segue lá que nós vamos em frente. Boa noite a todos, boa noite Fabiano, Dallacorte, Brian, Pedro, eu agradeço o convite de participar do webinar, para falar do assunto de extrema importância da nossa agricultura moderna, da nossa agricultura digital. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para nós dar prosseguimento. São 10 minutos, tá, Ibonar? Estamos vendo aí, está tudo ok. Perfeito. Eu inicialmente gostaria de comunicar que hoje eu acredito que no mundo que você está vivendo da agricultura digital, dá para dizer que ficou fácil produzir, porque você tem muito acesso à tecnologia, hoje está tudo na palma da mão, genética, maquinário, tecnologias de aplicação, tecnologia de manejo de solo, em termos da agricultura e da precisão. Então ficou fácil com os pacotes tecnológicos que vieram para nós, né? Porém, o produtor deixou de acessar algumas práticas imprescindíveis e fundamentais para o funcionamento do sistema de produção dele. O fato de acessar algumas tecnologias fáceis e, por outro lado, não estar trabalhando muito manejo de solo com algumas plantas e manejos de plantio direto, faz com que a gente acabe selecionando alguns problemas. problemas que a gente vê dia após dia, ano após ano, aparecendo nas áreas algo que não se via mais nos últimos cinco, seis anos. Um exemplo, erosão. Algumas áreas nos últimos anos ampliou, aumentou o número de erosão. Plantas daninhas resistentes. O nosso solo, dá para se dizer, está sensível. Antigamente, nós conseguíamos tolerar alguns veranicos mais longos. Hoje em dia, não. Com pequenos veranicos, já estão perdendo produtividade. A questão de infiltração de água no solo, a compactação. Então, todos esses fatores, em função, muitas vezes, de deixar algumas práticas de lado, acabam sendo limitantes de produtividade. E é fácil a gente entender. Se a gente fizer um exercício, usar de exemplo, fazer um exercício muito simples. Pensar na região. Os amigos produtores que estão assistindo, pensar na sua região. Aquele produtor que está colhendo aí 30% a 40%, 25% a mais da média da região, esse agricultor, além de usar todo o pacote de tecnologia que ele tem, agricultura de precisão, genética, maquinário de ponto e tudo mais, está fazendo alguma prática a mais com plantas de cobertura. E, em grande parte, com misturas de plantas de cobertura que tem um avanço. Isso faz parte do histórico do RAIX. Nós éramos construtores antigamente e muitos produtores se viam nesse dilema em que investiam, utilizavam todo o pacote tecnológico disponível, porém, em função de alguns outros problemas, não chegavam no auge de produtividade que gostariam. Então, esses produtores, eles começavam a improvisar, fazer um mix de sementes em casa, utilizar doses, tentar ajustar doses, improvisar. Havia pouco fornecedor, no caso, com essa tecnologia, de trazer um produto pronto, finalizado. Muitas vezes se fazia uma proporção que havia domínio de uma cultura e não de outra. Então, essa aí era a nossa realidade, era o nosso dia a dia como consultor. Então, nós passamos da consultoria, que era o ramo que a empresa trabalhava um tempo atrás, a trabalhar com sementes para preencher essa lacuna, para trazer um produto, a tecnologia finalizada para o produtor com o RAIX. O RAIX Semente, que tem o propósito de tornar acessível a todos os produtores, aquela prática, ou seja, essa prática que o produtor fazia de diferente, a prática utilizada pelos melhores. Então, hoje eu trabalho no setor de pesquisa da empresa, nós trabalhamos aí com o paradigma de entender a lógica de cada planta de cobertura, o que ela traz de avanço para cada uma das lavouras. Na imagem, todo mundo está visualizando a imagem? Sim. Bom, na imagem nós podemos observar esse paradigma, de muitas vezes o produtor que tem uma dificuldade de acessar a tecnologia, em que você utiliza todo o pacote disponível, porém, em função do efeito erosivo, você tem perca de produtividade. Muitas vezes, essa água que me infiltra hoje, vai faltar no próximo inverno, vai faltar amanhã. E aí, no outro manejo, em que você trabalha com plantas de cobertura, pensando em manutenção da capacidade produtiva. O que é a manutenção da capacidade produtiva? É a manutenção de camada, de matéria orgânica e todo o material orgânico que tem nesse solo. É imprescindível nós lembrarmos aqui que nada adianta só um fator biológico ou só um fator físico. A química também tem que ser levada sempre em consideração. Os gradientes de alumínio no solo, a coleção, a cobertura de precisão e todo esse manejo. Então, a vantagem e o recurso que traz a biodiversidade na estrutura de planta é um resultado de médio, de curto e a longo prazo que o produtor pode trazer para a sua lavoura. Eu vou exemplificar aqui um pouquinho a diferença de muitas lavouras que a gente vem trabalhando e a diferença que nós podemos observar com toda a pesquisa que nós víamos fazendo nos últimos 10 anos com plantas de cobertura. Muitas vezes, o fato de você utilizar apenas uma cultura acaba por que não conseguindo agregar o teu solo, não conseguindo acessar camadas mais profundas por diversos problemas físicos, problemas químicos e que muitas vezes não consegue construir um perfil de solo. Não consegue acessar alguns nutrientes lixiviados e a água do teu solo fica tudo em uma camada mais superficial. o fato de uma alta unidade na camada superficial acaba por levar a trazer diversos problemas. No caso do soja, você pode ter muitos problemas de doença final de ciclo. Trabalhando com diversidade de plantas de cobertura, como o Pedro, como o Brail, trabalham aí perfeitamente, nós podemos observar que você tem um efeito, inicialmente, é biológico e, por consequência, você tem um efeito físico em segundo momento. com isso, você consegue fazer toda a parte radicular dessas plantas acessar em camadas que antes não eram acessadas por essas plantas que tinham uma limitação de crescimento. E com isso, com grandes precipitações, você consegue fazer o quê? Consegue deixar essa água no solo, consegue aumentar a capacidade de armazenagem de água no solo. Como os antigos falavam, consegue aumentar a caixa da água do teu solo. Ou seja, armazenar, porque chuva tem. Muitas vezes, não se consegue armazenar essa água no teu solo. Então, por consequência, quando você trabalha com um mix de plantas entre efeitos de reciclar nutriente, buscar nutriente que estava em uma camada mais profunda, você tem como consequência a criação de bioporos que têm diversos efeitos. Dentre eles, a questão de armazenagem e aumento de água no solo, infiltração de água e tudo mais, mas também um trabalho fantástico quando você faz uma coleção de solo e trabalha com um solo que você tem mais bioporo, você consegue fazer com que toda a coleção química no solo chegue em camadas mais profundas. Dando sequência temporal para essa ideia, quando você faz o manejo de dessicação dessa área, você tem uma decomposição gradual. Então, muito bem exemplificado pelo Pedro em trabalhar com plantas antes de milho que têm um alto aporte de nitrogênio, mesma coisa no trigo, quando você tem uma decomposição e liberação desse nutriente. Com isso, o seu solo vai estar coberto por diversas espécies que têm uma decomposição gradiente e pode devolver esse nutriente para o seu solo em uma velocidade muito mais rápida quando você utiliza uma única cultura. Após isso, a infiltração da sua água é maior em função da criação de diversos poros que auxiliam em todo esse processo. Então, com isso, você tem um desenvolvimento da sua cultura comercial com uma estrutura muito maior. Então, essa é a tecnologia que muitos produtores ao longo da nossa história do RAIX começaram a nos solicitar que tivesse um produto finalizado, um produto pronto. Então, hoje nós buscamos e estamos a perfeição do ano e podemos buscar novas espécies para conseguir romper todos os limitantes de produtividade. Dentre resultados que nós podemos observar são inúmeros. Então, vou trazer algumas imagens aqui do que se observa a campo. Aqui, alguns produtos nossos. No que se refere a efeito alelopático de controle de plantas daninhas é fantástico. Uma das principais vantagens que hoje o produtor está observando a campo e que ele está buscando o produto e buscando a tecnologia. com isso a vantagem além de você evitar toda a questão de desenvolvimento de plantas daninhas resistentes que hoje é um dilema na questão de controle e que o principal herbicida no controle nesse caso é sombra. Você tem todo o efeito de melhoria hídrica. Então, esse é um efeito que o produtor está buscando e está pedindo e está conseguindo ter esse resultado. Veja só, um produto com 90 dias você tem uma produção de biomassa fantástica. Nós observamos muito isso na utilização do mix de plantas que você tem uma produção muito mais elevada de biomassa no mesmo período que você teria uma outra cobertura sobre esse teu solo. Aqui pode-se observar uma grande cobertura do teu solo. O fato de você ter muita palhada no solo muitas vezes vai fazer com que evite diversos problemas de outras doenças que podem vir trazer problema para o teu soja. Então, você tem efeito durante o desenvolvimento do teu mix fazendo todo o efeito alelopático segurando toda a planta da linha e também de acordo com o manejo você tem a manutenção desse efeito alelopático ao longo de todo o período. Nós buscamos entender toda essa lógica com a pesquisa entender os resultados que esses produtos trazem para o campo trazem para o produtor e vamos mapeando. Esse é um dos estudos nossos a campo em que pode-se observar o efeito alelopático 93% quando você trabalha com mix de planta nesse caso aqui no Rx210 contra os demais produtos. Então, os efeitos são diversos e os resultados são crescentes tanto em termos de produtividade como em termos de resultado ao produtor. Então, a saída mesmo que muitos produtores viram que já tinham todo esse banco de tecnologia tinha todo um conhecimento e um trabalho de solos para haver uma melhoria dessa parte tanto física como biológica e já com uma coleção toda química é trabalhar com essas mesclas de plantas. Então, aqui alguns efeitos algumas imagens o potencial reticular de algumas plantas é simplesmente fantástico. Muitas vezes se trabalha com uma ervilhaca em que você pensa que vai ter todo o resultado apenas fixação de nitrogênio porém ela é uma das plantas que tem um potencial reticular fenomenal. Mas claro, de novo, sempre trabalhando em mescla porque aí você não tem só a adição de nitrogênio e sim tem toda a parte de cobertura de solo e formação de raízes profundas. Aqui pode-se observar alguns efeitos dessas plantas tanto da fixação de nitrogênio veja só fixação a 30 centímetros modulação a 30 centímetros grande aporte de nitrogênio então você entra com uma cultura após essa como um milho um trigo você tem todo nitrogênio que está fixado no teu solo e que vai ser disponibilizado por consequência no decorrer da decomposição dessas culturas. Então esse é um nitrogênio natural que acaba trazendo sempre efeitos primeiramente para o solo e de acordo com a atividade do teu solo você tem um avanço no quesito de produtividade. Reciclar nutrientes isso é observado em diversos produtos em diversas situações em função de você ter uma grande acúmulo de nutrientes na parte aérea das suas plantas e tudo mais e dentre outros efeitos que ao longo dos anos e com o tempo você consegue trazer resultado para a tua Fabiano eu vou finalizar por aqui e fico disponível a questionamento para nós Fabiano me dá um minuto por favor é porque eu preciso responder a pergunta do Brian senão ela vai ficar no ar então aproveita e responde a pergunta do Pedro mas bem objetivo do Alacorte o que tem no RX 110 também? O RX 110 tem a veia nabo forrageiro império 116 e centeio então assim só para finalizar não vou falar do 520 vou falar do que a gente faz a gente trabalha mais ou menos com 12 espécies de cobertura 12 variedades eu diria assim entre elas aveias de ciclo curto médio e longo centeios de ciclo médio e longo ervilhaca comum ervilhaca peluda ervilha forrageira me ajuda aí Ivo a gente trabalha com trigo morisco capim sudão nabos dois tipos de nabo que é o IPR 116 e mais o nabo pivotante e todas as combinações elas são feitas de acordo com a lógica das plantas que foi aquilo que o Ivo trouxe rapidamente então tem que trazer a porte para o sistema e a gente combina elas também por ciclo para que o agricultor dentro de uma determinada janela possa ter um mix com 100% das plantas efetivamente formadas naquela janela que ele tem seja de 70 até 150 dias é mais ou menos isso obrigado Fabiano e aí a gente fica aberto a perguntas só confirma aí se vocês estão vendo a minha tela sim sim beleza só um minutinho bom então esse foi um trabalho que foi feito aqui pelo colega Eduardo Hoffman aqui do departamento técnico da Coperval na qual ele ele estava no mestrado dele estava estudando podridões radiculares e numa área eles fizeram um experimento lá com com raíx 210 então essa soja foi semeada dia 10 de dezembro de 2018 essa imagem aqui é de 20 de março de 2019 e o que a gente vê nessa imagem aqui aqui onde tinha só a veia preta e aqui onde tinha o mix do raíx 210 e bom aqui já dá pra ver bem a diferença da situação e nesse caso vocês conseguem ver aqui os resultados o acréscimo de rendimento de 7 sacos de soja por hectare o Eduardo atribuiu isso a um possível melhor equilíbrio nutricional essa reciclagem de nutrientes talvez a descompactação do solo e uma menor infecção por podridão radicular que ele avaliou daí então aqui aqui nós temos a incidência dos patógenos fusário macrofomina ou as plantas que tinham os dois e aqui a gente pode ver de maneira bem clara comparando a veia preta com o consórcio a diminuição expressiva do impacto dessas podridões radiculares de 29% para 17% no fusário 35% para 7% na macrofomina e de 21% para 19% naquelas plantas que tinham as duas e esse é o grande número que interessa que a imagem mostra de maneira clara é que 57% das plantas eram sadias então ficou muito bom esse trabalho do Eduardo aqui agradecer ele por ceder o material para nós mostrar aí para nós além disso eu quero mostrar também o trabalho aqui do meu amigo Gabriel Lótice Filho lá da Fazenda Santa Mônica em São José do Ouro onde ele fez um comparativo de rendimento de grão de milho em função da cobertura pré-semeadura se vocês olharem essa aqui na parcela 1 aqui vocês vão ver que ela está mais verde nessa parcela tinha um mix que ele mesmo fez de nabo com aveia branca e a parcela 2 aqui tinha um mix de aveia branca em todo o resto do talhão então aqui essas são imagens do field view onde a gente pode observar o que esse 1A é o híbrido 1 em cobertura de mix de nabo e aveia e o 1B é o mesmo híbrido só que na cobertura de aveia branca e aqui tinha híbrido 2 e híbrido 3 aqui a gente pode ver que na imagem do NDVI ele também mostra aqui na região 1A e está bem delimitado aqui uma maior sanidade do cultivo que é o que o NDVI esse índice de vegetação mostra e a gente pode observar aqui que entre a 1A e a 1B aqui de cima ele fez a colheita separada e a diferença de produtividade foi 11,5 sacos por hectare de milho então acho que são exemplos bem interessantes que a Plantec trabalha com fertilidade mas chega um determinado ponto que a gente precisa fazer o que o Dallacorte comentou que é um sistema plantio direto de alta qualidade então isso é uma coisa bem importante e de imediato agora vamos passar para as perguntas dos colegas Fabiano posso fazer uma pergunta? Claro quando você trabalha com os mix pré-trigo você vê algum efeito alelopático de gramíneas nessa cobertura autonal antes do trigo porque nós já trabalhamos com aveia para pastejar e depois plantar trigo e tal mas eu fico com medo um certo receio de por exemplo plantas da mesma família só acabarem secando e plantando trigo depois dentro da pesquisa de vocês tem visto mais benefícios tem que ter alguma restrição ou alguma dica de manejo que vocês indicam para os clientes de vocês Nós observamos Pedro que o efeito mais está relacionado a questão da relação CN então sempre que nós buscamos algum produto pré-trigo nós buscamos sempre trabalhar com um produto que tenha um aporte maior de nitrogênio mesmo então claro é feito todo o manejo pré-plantio geralmente 25, 30 dias depende muito de cada região e do produto que vai ser utilizado claro é a questão de nitrogênio porém mantemos algumas gramíneas para manter uma cobertura que tenha um pouco maior digamos uma relação CN mais longa para manter uma cobertura no solo só que comparado a um produto que se trabalha pré-soja é claro que tem muito mais plantas que adicionam nitrogênio naquele que é pré-trigo Bom eu vou começar pelas perguntas aqui a primeira pergunta é do Ayrton Borim de Lagoa Vermelha ele pergunta o seguinte como identificar quando esses mix entram bem para o fim de descompactação e quando realmente é preciso e necessário entrar com descompactação mecânica se algum de vocês quiser comentar depois eu também posso comentar um pouco vocês entenderam a pergunta? sim vamos lá eu posso dar minha opinião nós trabalhamos alguns anos atrás com um projeto de trabalhar alguns clientes se mapeava toda a questão de variação de infiltração nas áreas então a utilização das plantas de cobertura elas tem um efeito inicial da questão de sistema radicular de raízes que auxilia no processo de descompactação mas também ele tem um efeito fantástico no que se refere a parte biológica do solo e essa biologia em conjunto com o sistema radicular auxilia na descompactação tu pode deixar teu fone no mudo só porque desculpa obrigado porém em alguns casos que você tem manchas em áreas com compactação mais elevada muitas vezes acaba sendo necessário fazer alguma intervenção mas de modo geral a utilização de plantas já dá um avanço na questão de melhoria de solo deixa eu só concluir aqui para te ajudar na verdade a descompactação que acontece por plantas de cobertura sejam elas em mix ou solteiras ela é uma descompactação muito mais duradoura essa que é a verdade porque você modifica o teu sistema biologicamente e faz com que argilas não se agreguem mais tanto como se agregavam antes eu acho que esse é o grande segredo é você trabalhar pensando a longo prazo porque não teremos um resultado imediato de descompactação de solos extremamente compactados com plantas de cobertura no primeiro momento mas a longo prazo sim e principalmente pensando em sustentabilidade hoje no Raíques a gente fala muito dessa palavra é o quanto eu quero colher ao longo do tempo e não no melhor uma coisa que a Plantec tem feito com os nossos clientes a gente tem um equipamento para medir a compactação do solo inclusive vocês perceberam que o Pedro botou um número de referência de resistência do solo à compactação e o que a gente pode perceber por exemplo nas áreas do Pedro é que se fosse necessário fazer essa calificação é só em apenas uma parte que seria necessário fazer esse procedimento que tem um gasto elevado se gasta 150, 200 reais por hectare para fazer uma escarificação então a recomendação da Plantec é realmente medir para ter certeza até que ponto precisa só com planta de cobertura ou precisa fazer escarificação associado a planta de cobertura mais algum comentário Pedro? claro nós tivemos experiência com escarificação o Raul quando lançaram o escarificador a gente já adquiriu um fez alguns experimentos e a gente nota que se tu só escarificar e não mudar botar bastante cobertura fazer o mix ou geralmente a gente tinha uma premissa seguinte quando que eu escarifico? quando eu vou plantar milho por quê? ah, porque o milho é mais resistente ou sofre mais com compactação? não porque o milho dentro das plantas de referência econômica é a que mais teria capacidade de agregar de volta o solo que quando tu botou o escarificador tu desagregou todas aquelas partículas só que a gente vê que a longo prazo passou dois, três anos aquela outra escarificação não mudou nada uma das experiências que a gente teve teve uma lavoura até aquela lavoura que eu mostrei para vocês de milho ali que tinha uma foto de uma raiz de milho a metade dela a gente escarificou e a outra metade não então a gente aplicou o calcário fez essa escarificação plantou um ou dois anos e daí Fabiano vamos medir a compactação naquela área lá porque naquela área a gente vai ver diferença porque metade foi e metade não foi e não tinha diferença não tinha diferença em resistência e penetração ou seja ou a gente perdeu a estrutura de solo porque não precisava ter escarificado ou essa escarificação em dois anos já se recompôs em função da quantidade de plantas que se utilizava ali da rotação com aveia milho trigo soja feijão dá para dizer assim Fabiano se me permite nós estamos essa semana fazendo uma rodada pelo estado do Paraná e nós estamos avaliando coberturas antecedendo a cultura do trigo então nós chegamos numa situação exemplo aqui no município de Cascavel heredores em que nós estamos com solos com mais de 70% de argilo e aí conversando com alguns produtores também eles comentam que a escarificação é que nem o Pedro comenta não tem um efeito duradouro então o que a turma está buscando é fazer o seguinte em muitas áreas em que o pessoal colhia a soja e entrar com o trigo as áreas ficavam impulsivas em um período de 60, 70 dias porque até não tinha nada algum produto para pôr e aí está sendo trabalhado com plantas com raiz sistema radicular potente e é interessante que o produtor comenta que o fato de escolher as plantas corretas também um exemplo um trigo murisco junto com o sudão com o nabo é uma mesca que nem ela tem o efeito de suportar períodos de estiagem e esse mix consegue botar raiz no solo e consegue manter esse solo com uma melhor estrutura então nesses casos alto teor de argila um sistema bem intensivo a saída como diz o Dallacorte é ano após ano você está trabalhando com produtos ou com mesca de planta por quê? porque você vai ter uma atividade biológica muito maior nós temos que lembrar que o mix de planta não traz só sistema radicular e sim o primeiro efeito biológico e essa ativação biológica esse efeito biológico junto claro com uma coleção toda da parte quinta é que traz esse efeito de melhoria física de um, dois anos após o uso intensivo dessas técnicas beleza vamos seguir a ordem aqui então o Diego Santel Vieira nosso amigo Brian aí de Santa Catarina está corrigindo meu amigo Dallacorte lembrando meu amigo Dallacorte o RX 110 tem capim sudão trigo murisco e nabo forrageiro por isso que ele é tão precoce assim né e ele também está só desculpe novamente que é o RX 440 isso aí ai Diego tu me deixou em calça curta não o RX 110 é o que eu falei mesmo mas tudo bem vamos lá tá bom o RX 520 segundo ele é centeio aveia branca ervilha forrageira e nabo pivotante isso ele acertou esse tá bom esse ele aceitou vamos seguir com as perguntas aqui Pedro pra você aí ervilhaca forrageira pensando em integração lavoura pecuária é indicada até quantas vezes podemos efetuar o pastejo Lucas Lima perguntou tu sabe grata pergunta e bem pertinente porque vinha discutindo com o Raul nós temos um pouco de pecuária então a gente tem umas 50, 60 vacas de cria e daí tem todo cria, recriação recria, terminação e trabalha com touro e daí começamos a trabalhar ervilhaca e comecei a me perguntar também sobre isso e eu encontrei um trabalho e até mostrei pro Raul ó Raul aqui ganho de terneiras engorde de terneiros na verdade com aveia branca pura e com um mix de aveia branca e ervilhaca e quando a gente colocou um mix de ervilhaca junto com aveia branca a gente tinha um ganho no peso no ganho porque diário de peso dos terneiros no mix com ervilhaca então assim talvez o pessoal do Raix pode me corrigir melhor mas era uma ervilhaca comum que era nesse trabalho então eu planto comum porque nós plantamos comum porque a experiência do Raul quando eu falei vamos voltar a plantar ervilhaca a peluda depois a gente se incomoda e tal toma cuidado e daí eu digo não vamos trabalhar com o comum e essa comum que nesse trabalho mostrou então eu como agricultor não tive experiência ainda com pastejo vou fazer o primeiro ano agora de aveia com ervilhaca e ervilha eu sei que aveia e ervilha são boas ervilhaca eu tenho esse trabalho sustentando que pode sim fazer um pastejo e sem grandes problemas se o Ivonar ou o Dalacorte puder compartilhar alguma informação melhor que essa eu agradeço Pedro muito bem eu acho que o Brian é a pessoa mais indicada para fazer esse comentário não é Brian porque você usa 330 que tem aveia e ervilhaca e centeio e eu sei que você tem ótimos resultados então eu vou passar a bola para você você está no mudo por favor tem que tirar do mudo estamos me ouvindo agora? sim positivo show de bola sim a gente como eu falei nessa cultura aqui da região era muito aveia e azeveia e ressarcava o solo ficava compactada o terrão o plantio era então a gente vem trabalhando com esses mix até não foi indicado até eu falei para o Diego não é indicado o 520 de pastorear não é por vocês não é indicado e o ano passado eu tinha uma área com raízes 520 e apurei um pouco uma ternerada que eu tinha e larguei antes de plantar um milho antes de secar então foi maravilhoso o gado pesou muito eu coloquei bem pouca densidade mas mesmo com a indicação das pesquisas eu coloquei um terneiro por hectare só e sobrou muita massa tirei o gado antes e descequei e não fez comparação nenhuma ficou o solo perfeito e esse ano agora eu vou plantar o 330 e vou colocar pouca lotação trabalhando mais com o terneiro daí eu coloco o termo dos terneiros agora foi desmamado agora das vacas vou botar no 330 uma cabeça por hectare só e lá em agosto e setembro eu fecho essa ternerada no confinamento então eu consigo fazer esse manejo de lavoura pecuária sem predicar a lavoura de verão então e esse mix 330 trouxe muito isso então ele tem aveia tem centeio e ervilhaca então ele dá um resultado muito bom e deixa uma boa cobertura para o verão é porque a lógica Pedro só para ajudar o Brian e todos que estão nos ouvindo é a gente ter sim a gramínea para a vaca pastorear e um pouquinho de leguminosa para ter um porte de proteína e tudo mais mas principalmente a gente tirar e dar oportunidade para a ervilhaca poder fazer a parte dela ainda lá na frente sabe em agosto você tira o gado por exemplo das duas entradas ou três tira o gado e deixa a ervilhaca fazer a função dela de trazer esse aporte de hênico solo e de também trabalhar essa parte do sistema radicular outra coisa quando você está pressionada no mix o que acontece ele desenvolve o sistema radicular absurdamente é como uma planta quando ela dá uma sofrida no início sabe o milho é assim a soja é assim ela acaba desenvolvendo o sistema radicular maior então quando você dá uma uma pastoreada ou duas em cima do 330 por exemplo por incrível que pareça a parte radicular do mix cresce muito aumenta muito em relação a não fazer nada a deixar ele normal e o que eu quero dizer com isso que na verdade o plantio direto gente ele é um mix de palhada e de produção de raízes porque se a gente falar que eu só produzindo palhada está ok não é verdade eu preciso produzir raízes para que eu consiga melhorar e aumentar a atividade biológica e isso mexe na estrutura física química e biológica e biológica do solo então nos três pilares da produtividade Fabiano se me permite para estar bem dentro do assunto que eles estão falando desses mix de ciclo mais longo que tem gramíneas e leguminosas pré milho eu queria saber se vocês fazem manejo diferenciado na dessecação ou seja antes de plantar o milho 30 dias de seca só com graminicida e para deixar a leguminosa crescendo ou não quando vai dessecar desseca tudo Ivo você quer responder? cadê o Ivo? será que ele caiu? a câmera dele está desligada mas ele está aqui ainda Ivo acho que essa você responde ele está offline ele está offline bom vamos lá Pedro assim primeiramente os mix de ciclo longo que levam ervilhaca a nossa recomendação eles são muito mais para pré soja do que para pré milho por quê? porque a ervilhaca ela tem acho que você conhece mais do que eu até né ela tem um ciclo muito longo e principalmente o grande momento de desenvolvimento da ervilhaca acontece depois de agosto certo estamos falando de agosto setembro e talvez até outubro a gente realmente tem o máximo a performance da ervilhaca então o que acontece a gente acaba não usando muito a ervilhaca pré milho por quê? a gente traz uma dessecação por exemplo muito antecipada eu não consigo trazer o aporte que a ervilhaca deveria trazer então ele é muito mais usado em pré soja em pré milho a gente usa outras plantas para trazer aporte de ele como é o caso da ervilha flavageira por exemplo alguma coisa que o nabo mesmo traz e que são ciclos mais curtos e que desenvolvem durante o período de inverno então para ter esse entendimento agora vamos falar do manejo do 330 mesmo sendo em pré soja você pode fazer dois tipos de manejo um você maneja as gramíneas com graminicida a gente está falando aqui de 60 dias antes por exemplo em agosto e setembro 60 dias antes do plantio deixa a ervilhaca performar um pouco mais e aí entra com uma dessecação da ervilhaca lá falando de 30 dias antes do plantio está ótimo quando eu penso no centeio dessecando 30 dias antes do plantio vou imaginar que eu não faço que eu não faço nenhum granício eu não posso de maneira nenhuma dessecar 30 dias antes do plantio eu tenho que dessecar no mínimo 45 porque senão não planta a palhada é muito grande e o centeio é uma planta que todo mundo sabe aqui que a relação que não é baixa é uma planta que tem ela é rígida então ela murcha não planta vai ensacar a soja e isso depois todos os problemas a gente sabe mais ou menos uma rede de 330 seria esse Pedro mas a gente não recomenda muito em pré-milho em função de nós não conseguimos a performance do produto por tempo entendi entendi é que nós nas sementes com vigor em função do trigo cevada aveia ter um teto produtivo muito alto é muito difícil a gente ter uma planta que não vai colher do inverno entendeu então o nosso soja é 90 95% de resteva de trigo de aveia de cevada porque a gente tenta aproveitar esse potencial de rendimento que a nossa região confere então acaba que fica difícil para mim deixar uma cultura uma cobertura por tanto tempo pré-soja então por isso que eu foco muito os mix pré-milho então estou trabalhando mais ervilha experimentei a ervilhaca e daí eu quero fazer exatamente isso chegar em agosto dessecar com graminicida as aveias que tem ali e deixar aquela leguminosa a setembro até início de outubro para daí eu plantar o milho e poucos dias antes dessecar você em vacaria Pedro até tem essa janela mas a gente sempre pensa no sul como um todo e aí quando eu olho por exemplo para o Rio Grande do Sul você é quase uma exceção vamos dizer assim que planta milho do mundo o resto planta em agosto então assim você pode fazer um pouco isso mas a lógica é essa mesmo a gente está no caminho mesmo caminho no mesmo pensamento Dalacorte então o Ivonar ele perdeu ficou sem energia o hotel ele está tentando voltar eu vou passar uma pergunta para o Pedro e para o Dalacorte responder que é do Tiago Rosa com que critérios são realizadas as percentagens de cada planta para ter esses benefícios quanto mais objetivos vocês puderem ser a gente responde as outras perguntas também Dalacorte vai tu primeiro tá bom bom o nosso critério é o seguinte a gente tem nove anos de pesquisa eu poderia trazer aqui esses nove anos a gente estuda a lógica de cada planta e a gente conduz experimentos ao longo de todos esses anos inclusive esse ano a gente tem quatro locais diferentes onde a gente faz variações do mesmo mix para tentar entender como que essas plantas se comportam quando elas são misturadas tá então tem uma pesquisa muito forte por trás disso o Ivo é o líder dessa área vendo que ele não está aqui para desculpe para responder essa pergunta né mas sim são conduzidas pesquisas para entender a lógica das plantas e a quantidade de cada planta dentro do mix é que vai fazer grande diferença porque na nossa percepção cada planta que está ali dentro ela precisa atingir o máximo de performance como se ela estivesse solteira e aí sim é que ela consegue trazer para o mix o benefício que ela deveria trazer então nós temos aí lançamos o primeiro produto em 2016 o início da pesquisa em 2009 a gente está falando aí de sete anos de pesquisa para poder ter o primeiro produto e dizer esse produto realmente vai fazer a diferença no produtor nós da Semente São Vigor na verdade eu comecei a retomar essa atitude de fazer mix e planta porque o Raul já fazia e nas anotações antigas dele tinha lá coquetel verde né então ele fazia um coquetéis de diversas plantas isso aí 2006 2007 eu me lembro do Raul fazendo isso eu era bem novo não trabalhava na agricultura mas vi ele fazendo isso até antes disso e eu comecei para eu mais ou menos determinar o que eu quero eu começava a olhar o manejo de cada área por exemplo essa área aqui eu tenho um problema de azeven então vamos colocar nabo não mas eu tenho ervilha mistura mix de ervilha eu fiz um trabalho pensando em proporcionalidade de plantas por metro quadrado o nabo pode ter 20 30 40 plantas por metro quadrado a ervilha precisa ter quanta 20, 30, 40 por metro quadrado então estou fazendo uma pesquisa dentro de casa porque tem alguns produtos que nem o Raix tem alguns produtos que ele olha para um globo vacaria é um canto do Rio Grande do Sul que ele é um pouco diferenciado então acaba que eu tenho que trabalhar uns produtos um pouco diferente por exemplo puro nabo e ervilha ou por exemplo uma aveia com nabo uma aveia com ervilhaca e ervilha pensando no milho um pouco mais o tarde então as proporcionalidades eu ainda estou escolhendo e estou olhando mais ou menos o que a gente fazer com elas solteiras eu começo a tirar plantas por metro quadrado e adicionar as outras plantas por metro quadrado esse ano vai ser um ano que vamos ver como é que a coisa anda se as minhas proporcionalidades estão boas ou não trocar mais ideia com o Ivonara eu acho até nós estamos já pedi para ele me mandar uns 4, 5 produtos do Raix para nós fazer uns lado a lado tentar ver como é que ele vai aqui em vacaria pré-milho pré-soja e tal mais ou menos assim eu não tenho uma resposta bem concisa ainda para essa pergunta ainda estamos estudando bastante isso aí é mas acho que esse é o caminho né Pedro ajustar por exemplo se tu usa 300 plantas por metro quadrado de aveia e tu vai dividir com mais duas culturas o princípio básico é a regra de 3 tu já vai para 100 plantas por metro quadrado né da aveia e a mesma proporção para as outras para ir ajustando essa população né depois aí é claro que a Raix já tem alguns outros trabalhos também nesse sentido é mas essa lógica desculpe Fabiano só para mas essa lógica não funciona na prática tá essa lógica da regra de 3 vou explicar por quê vou dar um exemplo tá nós temos um produto que é o 520 que é para emílio que o Brian pediu que a gente usa a W pivotante o W pivotante se eu colocar um quilo a mais por hectare ele mata tudo ele simplesmente domina e simplesmente não aparece mais nada então assim essa lógica ela acontece e eu acredito que ela funciona quando eu tô falando de plantas da mesma espécie vamos lá aveia com aveia agora quando eu misturo e eu coloco plantas diferentes a lógica tá muito no princípio de como ela se comporta no início mas beleza acho que tu foi muito feliz no falar que a gente precisa entender nesse caso tem o ciclo que entra em jogo mas plantas de mesmo ciclo você pode fazer essa jogada mas boa dica da La Corte bom aqui tem o Paulo César Conceição pergunta onde pode ser encontrado resultados publicados sobre as combinações e produção de biomassa dos diferentes mix bom esse aqui para nós não gastar tanto tempo assim da La Corte depois se você me der o teu o teu contato aí eu tenho teu contato eu vou passar para o Paulo César Conceição vocês podem entrar em contato direto com ele tá o Guilherme Reis aqui de Vitorino Paraná ele pergunta sobre o mix qual tem sudão na questão dos ruminantes vocês recomendam na questão de pastejo ou seria melhor só o sudão como tem perfilhamento peraí um pouquinho aqui um pouquinho deixa eu achar de volta vocês recomendam na questão de pastejo ou seria melhor somente sudão como tem um perfilhamento bastante abundante pelo que eu entendi assim no mix que tem capim sudão para pastejo seria melhor só ter o capim sudão ou o mix faz uma diferença nesse sentido ok boa pergunta o nosso mix de cobertura de vazio ou tonal que é o que usa capim sudão ele é um mix que não tem recomendação para pastejo não pelo capim sudão especificamente mas pelo trigo morisco e pelo nabo ele tem uma outra função o objetivo dele não é pastejo então nesse caso eu recomendo sim fazer um outro mix pode ser mas nós não temos esse produto para hoje pronto para o mercado Dala Cortes me dá licença esse ano a gente fez esse mix de aveia afrodite capim sudão e ervilha forrageira pensando em pastejo pensando em pastejo primeiro pensando em quebrar a palhada do milho plantar essa gramínea pastejar bastante para botar as terneiras ali no cedo porque a gente tem feito que precocemente a prenhas precoce chega elas com 18 meses e coloca elas em prenhar com o touro então elas vão ter peso quando elas tem 18 meses então a gente faz que colhe esse milho bem do cedo e faz esse capim sudão aveia e ervilha tem alguns colegas aqui da região que me chamam de louco porque deu jada 8 de abril então quer dizer que o meu capim sudão lá tomou uma jada só que ele tomou jada quando era muito pequeno então ele está rebrotando agora com esse calor a gente teve uma chuva de 15 milímetros dia 7 de abril ele está vindo bem bonito então se Deus quiser nós vim uma chuva né Fabiano que está cada dia mais longe mas se Deus quiser ela vai chegar chegando essa chuva eu vou botar o gado ali e quero pastejar por um pastejo bem intensivo por 40 dias e por que que eu boto o mix de aveia branca porque se eu tomar outra jada em abril eu já tenho aveia branca com um porte bom com esse calor o capim sudão vai tomar conta né vai vir mais acelerado que a aveia branca vem a geada esse capim sudão morre e eu tenho ainda aveia branca para sustentar o meu pastejo de outono dá para dizer assim né Alacorte tu tem algum comentário se não sigo para outra pergunta não é exatamente como eu falei né são estratégias diferentes né a gente não tem não tem esse trabalho focado em pastejo autonal né Pedro muito bem o Paulo Tibes está perguntando qual é a percentagem de vica de ervilhaca para pastoreio quantos quilos por hectare vamos traduzir assim né ou junto com uma aveia quanto que usaria boa pergunta boa pergunta na verdade assim Fabiano a gente tem hoje talvez o grande desafio nosso é encontrar esse esse número exatamente né porque o nosso mix que são 330 e que o Brian usa e que eu tenho certeza que o Pedro conhecendo vai querer usar também e outros plantores ele é um produto que foi desenvolvido principalmente pensando na estratégia do plantio direto certo que a gente já comentou muito sobre isso não na estratégia de pôr gado então a gente está agora está aprendendo a lidar um pouco com ele então eu prefiro não não dar esse palpite porque eu acho que ainda a gente tem um pouco mais para aprender com o produto contendo ervilhaca do que eu propriamente fazer uma recomendação porque vamos lá ervilhaca ervilhaca pura no Brasil comum pura tem pouca tá a grande maioria está misturada com ervilhaca peluda e a ervilhaca peluda todo mundo sabe que em consumo exagerado em períodos muito quentes ela pode causar empanzinamento no gado então eu não quero fazer essa recomendação sabe de falar olha vai lá e faz que vai dar certo por quê porque no nosso produto 130 por exemplo eu não coloco nada de aveia peluda eu posso falar não tá ok mas eu não sei como é que está a tua ervilhaca lá como é que é o nome do produtor é o agrônomo é o seu Paulo desculpa mas eu não sei o que você tem lá eu não sei o que você produtor tem lá eu prefiro não fazer nenhuma recomendação para não ter problema depois bom só para ajudar eu quero dar uma dica tem um produtor que é o meu vizinho lá e ele usa misturado com a aveia 20 quilos de ervilhaca por hectare então é ervilhaca comum SS esmeralda Fabiano o mix que a gente fez esse ano a gente colocou 40 quilos de aveia suprema que vai te dar 200 plantas por metro quadrado e ela é super perfilhadora se quisesse botar 40 quilos de suprema pura já daria um bom pastejo por causa do ciclo ultralongo dela mas eu misturei 10 quilos de ervilhaca comum SS ametista e mais 10 quilos de ervilha forrageira IPR83 se eu olhar é pouco 10 quilos de ervilha e 10 quilos de ervilhaca é pouco mas assim como eu sei que eu vou pastejar por isso que tem mais aveia do que as outras duas então eu tento não exagerar muito e penso elas como um plus um benefício que eu estou ganhando de nitrogênio entendi eu só tenho dois comentários depois vamos fazer a pergunta final aqui cadê aqui o o Lucas Quioca dá os parabéns aos participantes Pedro quantos quilos de aveia branca e ervilha você usa eu vou pedir para as perguntas para as respostas ser bem objetiva aveia branca e ervilha Pedro eu não sei se eu fiz esse mix mas um dos mix é 40 é 40 10 10 40 de aveia branca suprema 10 de ervilha 10 de ervilhaca e o outro mix que é o mix de sudão aveia branca e ervilha ele é 10 de sudão 10 de ervilha e 20 de aveia branca beleza o Matheus Riva está falando quero parabenizar a equipe pela apresentação e por compartilhar as informações serão muito bem aplicadas o Luciano Kramer colega engenheiro agrônomo ele diz assim sabes que o intervalo no sul é maior entre a colheita da soja e o plantio do inverno qual a mistura adequada para o oeste do Paraná em direção ao norte Maringá onde o intervalo possível seria após a colheita do milho safrinha junho até o plantio da nova safra de verão a partir de setembro sendo que nesse período muitas vezes é seco da la corte acho que é a sepatinha bom vamos lá essa é uma boa pergunta aliás eu acho que a melhor de todas porque ela não tem uma resposta o grande problema do oeste do Paraná e você indo em direção a São Paulo que é essa região de Maringá e subindo para o Arenito é uma área que chove muito pouco quando a gente fala de plantios posta frinha de milho a gente tem vários produtos que poderiam ir bem entre eles por exemplo RX 110 que é um de ciclo bem curto que tem aveia aveia centeio de ciclo curto e na água forrageira vai muito bem naquela região mas tem que chover a gente já testou se não chove não rola então assim é muito complexo eu tenho uma estação nossa de pesquisa que foi instalada em Maringá na Cocamar e de lá a gente vai tirar muitas respostas como essa Kramer é Luciano Luciano Kramer Luciano de lá a gente vai tirar muitas respostas para vocês e aí a gente está considerando sim os períodos de estiagem está considerando plantas mais tropicalizadas porque ali é muito mais quente do que no sul e a gente já começa a ter algumas respostas esse próximo ano mas eu confesso para ti que nós temos produto o problema aí é chuva e aí quando você fala de vazio entre soja e a próxima cultura aí a gente tem várias estratégias aí a gente tem vários produtos que vão bem porque nesse período do vazio de soja até a próxima cultura chove e a planta consegue se estabelecer você tem uma planta de cobertura estabelecida se você tiver 30 dias de estiagem depois lá em julho não tem problema o problema é que você vai estabelecer a cultura pós milho safrinha exatamente no período que não chove e aí você não consegue ter estabelecimento de lavoura esse é o maior problema dessa região de vocês aí mas que a gente vai solucionar de alguma forma a gente vai encontrar algumas plantas que consigam se estabelecer em períodos mais secos e consigam sim ter uma boa performance para poder ajudar vocês tá e tem duas ou três pessoas que levantaram a mão aqui vamos ver se eles estão disponíveis aqui Adriano Moser liberei teu microfone se você quiser falar alguma coisa vamos dar uns 10 segundos aí para ver se ele está ligado Adriano Moser é lá de Santa Catarina também bom ele não viu vamos ver tem um parente do Dallacorte aqui Jefferson Dallacorte não não o Diego Diego liberei teu microfone fala aí para nós te ouvir a Brian eu vou liberar teu microfone só deixa ele no mudo quando você não estiver falando tem barulho de carro da rua aí tá liberei ele agora boa noite pessoal tá me ouvindo aí Fabiana Diego Santel Vieira ah Diego fala meu amigo não dá para botar a imagem boa noite amigo tudo bem tranquilo cara primeiro queria parabenizar Fabiano pelo evento cara espetacular principalmente no momento que a gente está vivendo né todo mundo longe mas ao mesmo tempo perto eu acho que é fantástico isso para o nosso sistema para o nosso meio agrícola cara isso é muito importante então parabéns a todos os participantes aí e a TIP principalmente por estar organizando esse evento eu queria entrar só com um ponto na verdade para aproveitar a pergunta do seu Paulo Tibes em relação a revilhaca que é algo que a gente veio fazendo e aí complementa um pouco também aquela questão que o Pedro comentou sobre o matar ou não as gramíneas antes para poder fazer essa revilhaca se desenvolver melhor o que eu queria colocar como ponto na verdade é que esses mix assim como o Dala e o Ivo pontuaram muito bem em relação ao não pastoreio deles como um todo como regra geral porque o principal objetivo deles na verdade não é para pastoreio e sim para uma melhoria conjunta do solo como um todo mas nós tivemos muitos desafios aqui na região tu conhece muito bem a região Fabiano e a nossa região tem muito principalmente a região de Curitibanos Campo Belo essa região aqui da Serra onde eu estou nós temos muito pastoreio de gado no inverno e aí nós tínhamos um desafio de tentar fazer com que esses produtores entendessem um pouco dessa mudança dessas plantas de cobertura e como fazer isso a única alternativa que nós tivemos aqui na região foi realmente trazer o 330 como uma oportunidade para aquele cara que faz pastoreio ter a oportunidade de também estar fazendo mix sabe então o 330 ele não surgiu como um mix para pastoreio e cobertura mas a gente acabou enxergando nele uma oportunidade de mesmo aquele cara que achava que jamais poderia fazer mix porque ele só tem área de pastoreio de inverno ele acabar conseguindo fazer pelo menos um ou dois pastoreios e aí sim Pedro para entrar no que tu tinha comentado essas gramíneas acabarem sendo controladas entre aspas pelo próprio gado pastoreando e a gente tendo benefício da engorda do gado e a partir do momento que essas gramíneas começaram a ser consumidas a gente teve na retirada desse gado um desenvolvimento muito maior dessa revilhaca então foi só mais ou menos um comentário para a gente poder entender que nada é perfeito assim como o Pedro falou que os mix também não são perfeitos realmente não existe um mix perfeito para cada região mas o caso 330 como um exemplo aqui na região é algo que a gente não tinha inicialmente como pastoreio mas que a gente acabou adaptando isso o Braia acabou utilizando tem outros produtores que utilizam também e está dando muito certo então é mais deixar esse comentário e deixar de novo parabéns para todos vocês e cara estou por aqui sempre que precisarem também forte abraço para todo mundo que está assistindo beleza eu tenho uma pergunta aqui do Peter Grey Danos essa eu quero que o Brian fale um pouquinho porque o nome é complicado que nem o dele mas acho que é um assunto que tem a ver já desenvolveram algum mix que tenha ZV em sua composição se não poderia sugerir quais espécies poderiam ser misturadas com o azevém para pré-soja e pré-milho vamos lá eu não conheço no Raízes algum mix tem azevém o problema do azevém é muito bom para o dado mas o problema é que resseca muito o solo e é o difícil controle depois para o verão então essa tradição de pisoteio do gato na nossa região aqui de Curitibanos aqui que está perdendo nós estamos perdendo muita produtividade de soja no verão e de milho por causa desse pisoteio de azevém então Dalla Corte eu acho que poderia responder melhor essa pergunta aí né que não tem nenhum azevém no meio dos mix do Raízes então Brian bom a gente não tem não tem trabalhado com azevém por dois motivos primeiro dele é a dificuldade de você encontrar azevém puro no Brasil e que não esteja azevém resistente você trazendo de outros países como é o caso do Uruguai aí você já começa a mexer até com a própria legislação porque nossos produtos são todos registrados e tal você não consegue nem sequer liberar isso mas tudo que você falou faz sentido a gente não considera a azevém como uma planta que aporta grandes benefícios para o plantio direto então pra gado ok excelente produto não vamos nem discutir mas a gente não enxerga na azevém uma planta que aporta muita coisa para o plantio direto então são dois fatores que a gente não trabalha com azevém e assim a não ser que alguém nos prove que a gente está errado talvez a gente nem trabalhe mesmo não tem ideia nesse momento é lógico nós temos uma linha nossa de pesquisa que vai trabalhar essa questão de mix para pastagem e aí vai contemplar na corte me der licença eu já refleti muito sobre isso nós somos uma empresa que trabalha muito forte com produção de sementes e a gente trabalha na metade sul metade sul do Rio Grande do Sul áreas de várzea coxilha e lá eles gostam muito de azevém porque o azevém ele tem uma robustez grande e eu comecei a trabalhar com a PGW fazendo alguns negócios com eles comecei a estudar um pouco os azevéns de ciclo longo que eles têm então o que eu comecei a notar o azevém é uma planta que tu planta ele em março ele vai dar pastejo só depois de junho ele é uma planta que demora a ter essa capacidade de tu botar gado mas depois que tu que ele criou essa capacidade tu fica muito tempo com ele pastejando e a gente trabalha com azevém nos nossos campos nativos porque é uma coisa que já tinha e tal então no campo nativo quando chega lá em setembro a gente tem o azevém lá eu pensei num mix se fosse fazer sugestão que seria um mix de uma veia de ciclo curto e rápido crescimento que a gente poderia plantar ela em março e ela em abril já te daria um pastejo uma veia de ciclo médio longo digamos uma IAPAR para depois tu conseguir ter esse pastejo junho, julho e o azevém para dar suporte lá na frente mas a gente está pensando num mix só de gramíneas numa coisa totalmente para pasto totalmente para gado para um cara que quer trabalhar com gado leiteiro quer trabalhar com gado de corte com força mas assim é uma coisa que digamos assim eu fiquei divagando e não sei se talvez vocês do REC já divagaram uma ideia que nem essa mas era pertinente para essa resposta dessa pergunta a gente fez essa mesma viagem Pedro e a gente já testou a gente falando não deu só para dar só para dar um exemplo prático eu planto muitas áreas que eu tenho que dar pastagem e a gente faz justamente essa mistura Pedro aveia, centeio e azevem e funciona muito bem porque tu pega o ano de geada severa a aveia morre tudo aqui em Bacaria por exemplo então eu vejo com muito bons olhos ter uma pastagem onde tu dilui o teu risco porque tu nunca sabe o ano que vai dar uma geada severa e que vai matar toda a aveia como aconteceu ano passado ano passado foi assim muita área aqui da região que ficou com zero de cobertura então o centeio e o azevem são culturas chaves para a gente poder em área que precisa ser dado pasto que não vai cobertura encaixam muito bem o grande desafio é qual a cultura de folha larga que eu posso colocar nessa mistura que vai produzir uma massa e vai ajudar o sistema essa é uma boa pergunta para a gente refletir ervilhaca eu acho né da La Corte então com certeza ervilhaca nesse momento mas o que eu quero dizer é o seguinte quando a gente começou a mexer com isso a gente pensou muito em gado de leite tá Fabiano quando eu falo de gado de corte talvez faça sentido o que você está falando apagar de leite porque o que acontece quando você fala de gado de leite você tem que ter o tripé de produtividade né quanto que isso aporta de leite a manutenção sim da área quanto tempo eu consigo ficar com ela pastoreando e qual é a digestibilidade desse mix como um todo né e aí a gente chegou à conclusão que não faz muito sentido pagar de leite sabe porque quando eu trabalho com vacas de alta produtividade eu acabo tendo muito sazonalidade muita diferença quando conforme a a planta pega por exemplo o próprio o próprio penteio ele é uma planta que é ótimo excelente para a massa a digestibilidade dela é muito ruim então quando eu tenho uma vaca de alta produtividade ela vai cair e aí quando eu começo a fazer essa filação no ciclo de produtividade de leite que é agora esqueci o nome fugiu quando você cai você não volta mais para o pico então você não pode ter essas mudanças muito bruscas de alimentação então ok para gado de corte talvez faça sentido mas para leite não então a gente está buscando agora como que a gente equilibra isso mas o objetivo do centeio é justamente ter alguma coisa que vai sobrar palha essa é uma outra estratégia do agricultor que quer palha no final então precisa ter o centeio claro porque depende o Brian sabe bem disso às vezes o cara entrega a terra pura então se tem um pouquinho de centeio sempre sobra palha pessoal então vou pedir assim só para vocês deixarem a mensagem final e aí pena que o Ivonar não conseguiu se juntar a nós para nós encerrar que já deu uma hora e 37 minutos acho que está bom se não cansa muito o pessoal começamos aí pelo Brian então tua mensagem final obrigado obrigado pela participação a gente está no meio só de gigante da agricultura então obrigado da Lacoit por explanar muito bem o Raix está sendo muito bem aceito no mercado na nossa região agradecer o Fabiano que sempre está fazendo belos eventos da Plantec e outros eventos que a gente sempre está agregando e pelos também obrigado pela participação e teu conhecimento é muito bom estar junto e conseguir compartilhar esse teu conhecimento e as experiências em Lacaria que a nossa região é muito parecida você tem que visitar nós Brian vem aqui um dia depois que passar o Covid e vamos almoçar junto aí né Pedro boa positivo vamos tomar um vinho aí no inverno obrigado a todos os participantes comentário final da Lacoit bom vamos lá primeiramente eu quero te parabenizar né Fabiano foi um evento incrível espero que a gente tenha conseguido atender a demanda das pessoas que estão nos ouvindo dizer que é um prazer Brian ter você como nosso cliente Pedro também como nosso parceiro agora né Pedro claro e você também Fabiano por ter nos convidado para esse bate-papo e dizer para todo mundo que está nos ouvindo também além de agradecê-los pela paciência né uma hora e quarenta dizer que é o seguinte a empresa Raix ela tem o nosso principal legado o nosso olha o meu cachorro o nosso principal legado que a gente quer levar para o campo para o produtor é de que o agricultor precisa fazer um plantio direto de fato nós estamos levando para o agricultor um produto pronto de extrema qualidade e a gente prova para todo mundo que o mix é muito superior a uma planta solteira mas que acima de tudo ele faça plantio direto faça use os três pilares do plantio direto ou quatro que a gente falou né que é correção rotação de cultura e manutenção de cobertura durante o ano todo se não der para fazer mix mas faça isso esse é o princípio da alta produtividade gente muito obrigado e a gente sempre fica à disposição de todos aí Pedro Basso comentário final muito grato pelo convite eu falei para o Fabiano o que eu falo de mix no meio do cara dos mix eu digo não vocês são parceiros eu sim troca bastante informação e eu acho que isso é muito válido parabéns pelo evento muito bacana gostei muito dessa troca de experiências reflexão isso aí eu falo bastante com o Ivonardo a La Corte a gente conversou pouco mas troca bastante ideia e estamos ainda se desenhando ainda dentro da nossa estrutura como trabalhar melhor os mix sou muito grato ao meu pai seu Raul porque é um professor nesse sentido de mix isso aí fazia muito tempo antes a gente vem discutindo agora como fazer nós até tentamos colher um milho na frente da casa dele e ele falou vamos plantar ali um mix acabou eu digo até plantamos nas outras lavouras então assim agora uma oportunidade para quem sabe a gente negociar alguma coisa da La Corte e quero agradecer muito aos clientes falar que a Sementes com Vigor tem como missão fornecer sementes de alta qualidade trabalhamos tanto com plantas forrageiras quanto soja e feijão e trigo e que a gente está nessa missão de trabalhar com qualidade e pensar ao máximo na sustentabilidade do sistema seu Raul fala muito para mim sobre isso sobre sustentabilidade e tentar agredir o mínimo possível meio ambiente e a gente tem que prestar atenção nisso daí beleza beleza pessoal eu agradeço a presença de todos os participantes dos nossos palestrantes aí Brian da La Corte Pedro Ivonar que infelizmente estava sem energia elétrica no hotel dele e o que me motivou a fazer esse evento foi que eu estava no Congresso Solos em Cuiabá esse ano e teve uma pesquisa da Fundação MT que mostrou justamente o efeito das plantas de cobertura no acréscimo de produtividade da soja lá no Centro-Oeste e é o que a gente está vendo aqui eu mostrei dois resultados de clientes e parceiros nossos então assim além do trabalho que a gente faz de correção química do solo é importante estruturar o sistema é como se fosse uma máquina tem que ter o combustível do sistema que é justamente as plantas de cobertura sistema radicular diferente então essa fica então essa fica a provocação a agricultura de precisão a correção química não faz sozinha as coisas precisamos da ajuda de todo o processo andando bem feito então muito obrigado a todos desejo que todos tenham saúde e espero logo encontrar vocês em breve pessoalmente com saúde também muito obrigado até logo pessoal valeu obrigado pela atenção logo fiquem com Deus obrigado